Fala minha galera, hoje eu estou aqui no sertão, sítio alto, mostrando um pouco pra vocês pessoal como está o sertão depois da chuva, eu estou aqui numa carroça de burro, né? num animal, pra quem não conhece, aqui ó, estou num animal nós vamos ali buscar uma esteia pra ajeitar uma casa, né? o vídeo vai ficar um pouco meio ruim por causa que aqui tem pedra, mas daqui a pouco eu vou estar mostrando pra vocês as esteias, pessoal eita, você que não é inscrito aí no meu canal, se inscreve aí, dá seu joinha assina o sininho pra você não perder nenhuma notificação, né? eu estou mostrando um pouco aqui, ó, do meu sertão pra vocês, né? daqui a pouco ali vai passar a casa de Severino vai passar umas casas aqui, pessoal, pra vocês eita menino, ó o sertão estou numa carroça de burro, pessoal aqui é o repórter nordestino a bicha aqui anda, esse animal ó pessoal, vou mostrar agora as casas pra vocês aqui, ó ali tá a casa de meu amigo Severino, né? é uma casinha de taipa e tem outra em construção, ó o pededo lá em cima, ó ó o pededo, pessoal, lá em cima daquela casa, ó trabalhando, ali tem outra casinha é isso aí, pessoal, estou mostrando um pouco o sertão pra vocês, menino ó quero mandar um alô aí pra sertão Jatová que acesse meu canal né, pra todos os inscritos de meu canal, né? se você quiser que eu mande alô deixa seu nome aí, comenta compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam também vir ver um pouco de meu trabalho aqui está a casa de meu amigo Zezão, né? Ê! estamos aqui, ó no sítio Chiqueiro Vé, pessoal mostrando um pouco do trabalho aqui pra vocês, né? Chiqueiro Vé faz parte do sítio alto aqui lá é a fazenda, como eu mostrei pra vocês no outro vídeo e os passarinhos aqui estão alegres depois que choveu, né? é isso aí, pessoal aguardo vocês lá na esteja, viu? ó, pessoal nós já estamos aqui no Chiqueiro Vé nós vamos ali naquela casinha lá mostrar é, pegar uma esteja lá né, tem um riacho aqui, ó ó cachorro latindo tem uma casinha aqui, ó de bloco e é isso aí, pessoal você que gosta aí do vídeo comenta, compartilha tô mostrando um pouco do meu trabalho hoje nós vamos carregar umas teias pra ajeitar uma casa que tá caindo né, e a chuva já tá chegando aqui no sertão nós temos que ajeitar o quanto antes, né? lá vem o carroça de burro ajeitando a estrada estou aqui, pessoal em cima de uma carroça de burro vocês conhecem aí, ó carroça de burro o vinho aqui tá tudo cantando eita, pessoal essa é a vida no sertão ó o sertão como tá bonito, pessoal tá bonito demais, mano daqui a pouco eu mostro pra vocês nós carregando as teias, viu? valeu ó, pessoal a burra já vem ali, ó agora nós vamos pegar as teias o buraco aí tá meio feio ó vou pegar um as teia aqui, pessoal essa é a vida do agricultor no sertão não sei se vocês conhecem aí, ó mas aqui é carroça de burro, né? carroça pau api vamos ali tá mostrando a seca ó, pessoal aqui, ó eu tô diante de um riacho onde passa água, né? agora vamos carregar as telhas ó, pessoal eu estou aqui mostrando um pouco dessa casa né? estou aqui no chiqueiro velho e hoje nós vamos carregar uma estelha, né? já foi tirada a estelha dessa casa aqui né? e agora é a casa tá caindo aqui, ó tô até com medo de ter maribona alguma coisa e vamos carregar as telhas ó caçando as telhas aqui, ó mostrar um pouco das telhas aqui, pessoal pra vocês, ó vamos carregar as telhas para ajeitar outra casa ó acho que aqui estão aí 50 telhas ou mais ou mais de 200 telhas nós vamos carregar, pessoal ó isso aqui é a vida no sertão, né? tô aqui na casa pau a pique carregando teia pra ajeitar outra casa, pessoal né? vamos carregar peço eu borrar ali depois eu mostro pra vocês, viu? ó o sertão aqui como tá bonito, pessoal eita, menino se você gostou, pessoal já comenta compartilha deixa seu like e que Deus abençoe tchau tchau tchau